Gente, eu preciso organizar essa cozinha aqui urgente, mas antes eu ainda vou gravar um videozinho aqui, que eu comprei uma coisinha muito fofinha, é vídeo de segundos, que é essa mini marmitinha aqui, porque não é só marmitinha, ela é mini marmitinha, né? Ela é tamanho P, eu vou abrir ela agora. Por que que eu comprei ela, gente? Segunda-feira é um dia horrível pra mim, horrível, eu tenho 10 minutos pra almoçar. Então, gente, não, eu não levo comida normal. Eu tenho levado tortinhas de tapioca e umas frutinhas picadas, e eu achei esse tamanzinho aqui perfeito. E ela ainda é BPA free, né? Esse tipo de marmitinha aqui. Então dá pra ir no micro-ondas, eu esquento minhas tortinhas e tal. Então nessa parte de cima eu pensei em colocar as minhas frutinhas picadas, às vezes mamão, às vezes manga, às vezes melancia. E na parte de baixo, que é um pouquinho maior, colocar duas tortinhas, porque é o que eu aguento comer, gente. Em 10 minutos pra comer e depois ter reunião, gente, eu preciso comer em paz. Se eu não tiver pelo menos uma hora pra comer, esquece, eu prefiro nem comer. Então essa aqui, ela vem com essa partezinha aqui e com essa colherzinha inútil. É inútil, é inútil, mas é tão bonitinha, né, gente? E é isso. Paguei R$12,99. Pro tamanhinho disso aqui, gente, eu não achei muito baratinho não, gente.